Aprender, descobrir, trocar, brincar, conviver. Como não gostar? Como não querer estar na escola? Os estudantes. Eu tenho uma relação muito boa com os meus professores. A gente vai tendo mais facilidade até para aprender o conteúdo quando a gente tem mais afinidade com o professor. Sempre com os mesmos amigos, com as mesmas salas, com a mesma turma. Só ia mudar os anos. Então, com esse projeto, foi proposto a eles que eles fizessem a leitura de uma obra. E a partir da leitura, com a compreensão do texto, eles então pudessem representar nas caixas aquilo que eles entenderam do livro. Então, às vezes a gente se reúne e tem uma ideia, e a gente tenta fazer numa turma, às vezes não dá certo, daí ela vai lá e aplica na dela, dá certo. Nesse bimestre, eu realizei com eles um jogo voltado para questões do vestibular. E eles mesmos elaboraram. O banco de dados foi todo deles. E a gente fez uma revisão, uma organização de conteúdos, e nós trabalhamos essas questões de uma maneira mais dinâmica. E eu percebi, sim, que os alunos, eles gostam de fazer atividades onde eles sejam próprios, os próprios responsáveis pelo conhecimento deles. Que a educação, ela tem que partir do princípio que a gente precisa se divertir com ela. Sabe? Que tem que ser legal. E eu faço mais ou menos do jeito que eu gostaria que tivesse sido comigo. E que, infelizmente, não foi. A gente está com uma campanha agora de... Que é para o meio ambiente, solidariedade, para trocar em cadeira de rodas. E daí os alunos estão super envolvidos e estão gostando bastante. O nosso projeto chama Ajuda E. Toda sexta-feira, a gente vem aqui no completurno e a gente ajuda. Então a gente procura sempre propor atividades que sejam criativas, dinâmicas, porque dessa forma a gente acredita que os alunos tenham mais motivação de vir para a escola e participar das aulas. A diretora. E a gente tem um número bem pequeno de evasão e repetência, porque a gente faz todo esse trabalho, né? Que agora o governo está fazendo e eu se liga. Fazemos isso semestralmente. Termina o semestre, a gente já faz essa avaliação, já replaneja o que fazer para recuperar esses alunos. E, claro, pegamos muito no pé da família, né? Porque nós temos um grupo de pais muito presente na escola. A pedagoga. Nós estamos todos em busca do mesmo objetivo. Nós queremos que a escola seja um lugar de transformação desse aluno. É um aluno que precisa de nós. É aquele aluno que realmente precisa ter, através da escola, a oportunidade de mudar o seu meio, a sua realidade, a oportunidade de se transformar, a oportunidade de crescer como um ser humano em desenvolvimento. É, temos os pais que trabalham o dia todo e têm dificuldade de vir para a escola. Mas nós não perdoamos, não. A gente chama pelo telefone, chama pelas redes sociais, principalmente o aluno que está com o problema, né? Aquele modo em que a gente era acostumado há 30 anos atrás, ele não cabe mais no mundo de hoje. As nossas crianças, os nossos alunos, eles são muito dinâmicos, eles são muito visuais. O Grêmio, ele faz esse trabalho de trazer para a equipe pedagógica administrativa da escola quais são as vontades, quais são os desejos desse aluno para que essa escola seja interativa, viva, para que realmente haja a emancipação através da escola. A gente sempre recebe opiniões, né? O que eles estão achando, o que eles querem melhorar aqui na escola. E é mais fácil, eu acho, eles chegarem na gente do que chegar em professor ou na direção. Então não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, que é arroba.grêmiosagrada. Tudo que a gente aprende aqui, a gente leva para a vida inteira. E nos ajuda, é a base, né? A escola é praticamente a base da nossa vida. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma